Certeza que esse é o disco de freio mais louco que você vai ver hoje. É um disco de aço de 160mm e pesa apenas 83g. A diferença mesmo tá nessa cor e nesse formato um tanto quanto peculiar. Mas como beleza não põe mesa, vamos testar. E no piscar de olhos, tá pronto, disco trocado. Brincadeira, né? Quem dera se fosse assim. Então já aproveita e confere aí a troca feita pelo mecânico oficial do D-Bike na montanha. Hélio, vulgo filhé da Altec Bikes. Que além da troca, fez uma revisão geral no meu freio. E agora sim eu posso falar. Disco instalado. Partiu o ride pra testar. E além de eu ter achado que ele ficou lindo na bike, teve ótima resposta nas frenagens. Ponto negativo. A tinta sai na área que fica em contato com a pastilha. Mas isso não tira o seu ótimo custo-benefício. Ele foi só 50 reais. Para mais vídeos e dicas sobre bike, já segue aí de Bike na Montanha.